Foi enterrado hoje o corpo do aluno que morreu em uma escola de Rio Preto. A família, muito abalada, tenta entender o que teria acontecido com o menino. A Polícia Civil vai investigar o caso. Carlos era padrasto de Itauã, mas o sentimento era de pai. Isso porque, além de estar com a mãe do menino desde que ele era bem pequeno, os dois sempre foram muito próximos. O filho é aquele menino simples, que chega tipo assim, vamos fazer uma churrasquinha, ele não conhece, ele vai chegar de mansinho para você, conhecendo. Itauã Fernandes dos Santos tinha 11 anos de idade. Ele estudava nesta escola que fica na Estância Santa Clara, zona norte de Rio Preto. E teria sido durante a prática de uma atividade física que o aluno, segundo a Secretaria de Educação, teria batido a cabeça e sofrido um desmaio. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que adotou todos os procedimentos necessários para o atendimento ao estudante e que um procedimento foi aberto para apurar o caso. Ele foi socorrido ao Hospital da Criança e Maternidade, onde instantes depois a morte foi constatada. No laudo do IML, segundo o pai do garoto, apesar do relato de que ele teria batido com a cabeça, não tinha sinais de lesões nesta região do corpo. E o que chamou a atenção da família foi um afundamento no tórax e uma mancha roxa no peito. O IML veio falar para nós que teve um traumatismo no tórax, teve um afundamento e com isso rompeu uma das artérias do coração e ele veio a óbito nesse momento. Na batida mesmo já chegou a óbito. A polícia agora vai investigar o caso. Até lá, restam a dor da perda e a angústia de não saber ao certo o que aconteceu. A gente está sem explicação, é uma coisa que não dá para acreditar. Que uma criança vai viva para a escola e volta no estado que voltou. É um carisma só, é um show de pessoa. A Secretaria de Educação de Rio Preto informou que aguarda o laudo do IML e também a investigação da Polícia Civil apontando as causas da morte do estudante. Hoje a escola funcionou normalmente e os demais alunos estão sendo, ou melhor, estão recebendo acompanhamento psicológico. O caso será investigado pela DDM da cidade. O caso será investigado pela Universidade de Rio Preto.